Música Olá internauta, hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS. A data de 1º de dezembro foi escolhida na década de 80 pela Organização Mundial da Saúde para celebrar os esforços da sociedade e do poder público no combate à doença. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio da TV O Tempo o infectologista Rodney Martins e você pode enviar as suas perguntas ou dúvidas para o nosso site www.otempo.com.br. Tudo bom, Rodney? Tudo bem. Bom, vamos falar um pouco sobre essa data, né? O que no Brasil, os dados recentes do Ministério da Saúde já mostraram que desde os anos 80, quando a doença começou a ser notificada, os casos de morte já chegam a mais de 241 mil. Mas, por outro lado, a gente tem uma realidade que o portador da AIDS, ele tem tido uma qualidade de vida maior. Diante desse quadro, qual que é a análise que a gente pode fazer sobre a situação de quem tem a AIDS hoje? Bom, se a gente for comparar desde o início da epidemia, houve grandes avanços no tratamento, no conhecimento da doença em si e, principalmente, no tratamento. Tratar da AIDS é fundamental que você, primeiro, você saiba prevenir, diagnosticar, fazer o diagnóstico precoce e instituir o tratamento. Então, hoje, os medicamentos disponíveis e que são disponíveis a todos os brasileiros, eles funcionam muito bem. As pessoas que estão em uso dos medicamentos, o coquetel, chamada combinação desses medicamentos, elas convivem muito bem com a infecção, não desenvolvem doença e têm uma vida praticamente normal. É importante que a importância do coquetel a gente vê a partir de 1995, no final de 1995, que foi o governo, na verdade, que foi instituído o coquetel, o governo logo já iniciou a distribuição gratuita e universal e a partir daí é que a gente notou e percebeu mesmo essa mudança no comportamento da doença. Agora, aí a gente falando um pouco de mudança de comportamento da doença e aí eu alerto para a questão da mudança de comportamento das pessoas. A AIDS hoje ainda é uma doença que é transmitida pelo sexo e é uma doença que ainda afeta muito os jovens e as mulheres. No início havia esse estigma, chamavam a AIDS de a peste gay, mas cada vez mais a gente vê o avanço dela entre mulheres com relacionamentos sérios, casadas e principalmente os jovens. Por que a população ainda não tem essa consciência de que pode acontecer, isso pode acontecer comigo? Por que ainda não há uma prevenção eficaz das pessoas, na sua opinião? Bom, é muito difícil responder o motivo, porque envolve vários fatores, esses fatores comportamentais, que às vezes é difícil a pessoa mudar o seu comportamento. Primeiro você tem que ter uma informação adequada, tem que saber como se adquire a doença. Então não adianta só... e às vezes a pessoa sabe como adquire, tem informação, mas no dia a dia não põe em prática aquelas medidas de prevenções. Então é importante saber como se adquire inicialmente. Então a gente sabe que é por relação sexual, principalmente no Brasil, os casos de AIDS, a maioria são transmitidos por relação sexual. Compartilhamento de objetos contaminados, no caso de uso de droga, trabalhadores da saúde que porventura têm um acidente com agulha contaminada. E transmissão de mãe para filho. Então essas são as três formas principais de transmissão. A gente conhecendo, a gente tem como combatê-las. A forma sexual, transmissão sexual, a forma mais prática, mais eficaz, é o uso do preservativo em todas as relações. A gente tem dificuldade, a gente vê que apesar da pessoa estar informada, saber que tem risco de pegar o vírus através da relação sexual... Tem o fator confiança no parceiro também, né? Tem esse fator também que prejudica, porque a gente às vezes pode confiar, mas não quer dizer que a pessoa eventualmente, o parceiro, vai ter uma relação com outra pessoa. Então existe essa situação, onde que às vezes duas pessoas que convivem há muito tempo, elas, a partir de um determinado período, eles adquirem essa confiança e passam a utilizar o preservativo. Mas eventualmente pode acontecer de haver uma relação com um terceiro e levar a doença para essa pessoa, para o parceiro. Então o uso do preservativo, ele é fundamental. Existem campanhas de distribuição de preservativo. Você acha que as ações do Ministério da Saúde, as ações governamentais, que elas são somadas, obviamente, a ações de organizações não governamentais, elas são eficientes? Porque às vezes a gente tem a impressão de que chega uma data comemorativa, uma data temática, fala-se muito nisso. Mas principalmente nas escolas, principalmente entre esses jovens, você acha que a gente tem campanhas eficientes, que a gente tem uma ação eficiente no Brasil? Olha, a gente vê que a eficácia das campanhas, elas estão a desejar. Até porque a gente continua tendo infecções de pessoas jovens, mas essas pessoas, quando a gente vai, a gente conversa com essas pessoas que adquiriram a infecção, elas sabiam do risco que ocorriam, mas elas não se preveniam, ou se preveniam em algumas oportunidades e não em todas. Então, com certeza, a gente sabe que as campanhas, elas não têm a eficácia que a gente gostaria. Mas é muito, a dificuldade que se tem é como fazer uma campanha que aumente essa eficácia. Isso é uma questão muito individual da pessoa, que lida muito com o comportamento, e que requer a mudança de comportamento. E, às vezes, o problema está na pessoa, no indivíduo, e não nas campanhas. Campanhas são feitas, como eu te disse, a maioria das pessoas já ouviu falar de como se pega o AIDS e como se deve prevenir. Só que, às vezes, elas não acreditam que aquilo ali vai acontecer com elas, mesmo sabendo desse risco. Bom, a gente já tem perguntas aqui do Edivaldo Rosa, de Ituruma, Minas Gerais. Ele fala, há muitas pesquisas sobre AIDS, mas sempre na linha da imunização. Por que não direcionar a pesquisa a favor de uma mutação viral? Quero dizer, introduzir outro vírus mutagênico no vírus HIV para que ele sofra mutações atenuadas. Isso é uma forma que ele está sugerindo de pesquisa, mas as pesquisas, elas se direcionam para a praticidade, o que for mais eficiente que os pesquisadores vão encaminhando. Então, eles procuram investigar aquilo que se mostra mais eficiente. E, infelizmente, pela característica do vírus, não se consegue uma vacina, ou não se conseguiu ainda, uma vacina com eficácia alta para se utilizar como forma ou de prevenção ou de tratamento. As pesquisas, elas foram encaminhando principalmente para o desenvolvimento de medicamentos, que esses, sim, se mostraram com eficácia maior no controle da infecção. Os medicamentos hoje, eles são muito eficazes, só que a doença, ela ainda é uma doença crônica, ela virou uma doença crônica. A pessoa tem que estar tomando medicamento para o resto da vida, para controle da infecção. É uma doença crônica como outras que existem. A necessidade de estar sempre tratando. Nessa semana, o Ministério da Saúde divulgou que no Brasil, são 18 pessoas contaminadas para cada 100 mil habitantes. e cerca de 35 novos casos registrados anualmente. O que ainda causa esse avanço? E, em relação a outros países, na sua opinião, você acha que a situação do Brasil, esse número, ele é menos grave, mais grave? Existem, obviamente, continentes, continente africano, e alguns países lá que tem o avanço da AIDS, às vezes, três vezes maior do que o nosso anualmente. Sobre esses novos casos no Brasil, assim. Bom, eu diria que a política de controle da infecção no Brasil, o governo, ele se propôs a assumir esse controle e vejo que ele tem feito de forma muito adequada, principalmente quando se compara em outros países. O Brasil é o único país que dá acesso universal ao tratamento para todos os brasileiros. É o único país que faz isso, de forma sistematizada pelo governo. Ele também trabalha em algumas outras estratégias de prevenção e, como eu disse no início, de diagnóstico precoce. A gente sabe que quando a pessoa trata e o tratamento é eficaz, o risco de transmissão, ele é extremamente baixo. Então, é uma forma, o tratamento, a distribuição gratuita do tratamento, ele acaba servindo também, não só para controle da doença, mas para evitar a disseminação do vírus. E isso tem ocorrido, a gente, existem trabalhos que mostram isso, no todo mundo, inclusive no Brasil. Esse é um dos maiores méritos da política de tratamento da doença no país, né? Muita gente aponta, né? É, e que o mérito, na verdade, foi um mérito secundário, né? Que, na verdade, o mérito principal é o controle na pessoa, é o tratamento individual. Mas se observou que quando a pessoa está bem controlada com o tratamento, o risco de transmitir é muito baixo. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Ezequia Silva, de governador Valadares. Ele pergunta por que os agentes de saúde não visitam as casas de tolerância? Seria discriminação? Existe, você sabe, se existe uma visita de agentes de saúde, enfim, a casas aí, ele deve estar se referindo de prostituição, esses lugares, existe um trabalho mais eficiente com as pessoas que, enfim, prostitutas, travestis? Existem trabalhos nessa população que são realizados em determinada cidade, cada cidade é responsável pela política de saúde. Então, isso depende muito de cada cidade. Aqui, em Belo Horizonte, a gente sabe que existem trabalhos eventuais que vai direcionar especificamente para essa população. As ONGs, elas fazem um papel mais eficiente nesse sentido, né? Isso, principalmente as ONGs que fazem esse tipo de papel. O controle pela saúde da família, programa de saúde de família, ele também deveria estar levando orientação quanto à prevenção. Pode ser que isso não esteja sendo feito em todos os lugares, todos os municípios, mas é uma função do programa de saúde de família. Bom, também tem uma opinião da Marta Dias de Belo Horizonte, que ela fala, eu penso que sabendo que terão remédio de graça, influencia o comportamento de não se prevenirem. Quer dizer, ela, enfim, talvez ela esteja questionando. O fato de haver o coquetel disponível para toda a sociedade faz com que as pessoas se preocupem menos? Talvez seja essa a colocação dela. Olha, isso pode acontecer com algumas pessoas, mas não é a prática usual, não. Obviamente, ninguém quer contrair. É, ninguém quer contrair. A gente sabe que existe um tratamento que pode ser instituído em pessoas que teve um risco alto de exposição, mas isso não é a prática e ninguém vai se expor por conta de ter isso garantido, esse tratamento garantido. Então, isso pode até acontecer com outra pessoa, mas não é a prática geral, não. Bom, agora uma pergunta até de caráter médico. Uma pessoa que tinha o vírus da AIDS nos anos 80, 90, a gente falou até 95, antes da introdução do coquetel, sobre a qualidade de vida e a saúde física dela. Antes a gente tinha esses exemplos até de ídolos do esporte, ou da música, de várias áreas do cinema, que morreram vítimas da doença. A gente tem muito forte, toda uma geração da imagem do Cazuza definhando, o filme Filadélfia, que o Tom Hanks interpretou muito bem, que tinha a situação do doente, tudo com manchas. E hoje a gente vê que a própria medicina evoluiu nesse tratamento e o doente não é mais aquela figura muito magra, com essas manchas, mas no que diz respeito aos efeitos colaterais. O coquetel, ele minimizou o mal-estar, porque os remédios, as drogas anteriores usadas, elas causavam um mal-estar muito grande, perda de apetite. Quais são os principais efeitos colaterais de quem faz uso do coquetel? Inicialmente, a gente tinha mesmo estigmatizado essa aparência das pessoas que tinham AIDS, que evoluíam com a doença, não existia um tratamento eficaz. Então a pessoa ia definhando, ia emagrecendo, apresentando várias doenças oportunistas, e aqui era a imagem que passava. Hoje em dia, a gente ainda vê isso, mas é muito raro. Isso, naquelas pessoas, só aquelas pessoas que fazem o diagnóstico da doença muito tardio, é que a gente costuma ver esse tipo de estigmatização. E até por isso, talvez, haja as pessoas jovens, que a gente, hoje em dia, houve um aumento da prevalência em gays com idade jovem, talvez porque as pessoas mais jovens não têm uma referência daquela época dos ídolos, de doença, então pode até ter contribuído um pouco com relaxamento no sentido de prevenção. Mas voltando ao tratamento, hoje o tratamento, ele é extremamente eficaz, mas ele pode ocasionar efeitos colaterais em que há uma mudança na aparência física da pessoa. Esses efeitos, eles não acontecem em todas as pessoas. Quando acontece, pode ser feito mais leve e não ser quase perceptivo, mas existem algumas pessoas que têm essas alterações bem perceptivas e que acaba estigmatizando também, por ser uma característica do tratamento. Existem, hoje, formas de tentar reverter ou diminuir esses efeitos, mas tem pessoas que a gente não consegue reverter totalmente. Então, isso ainda existe, hoje, no mundo atual, com tratamento atual, existe esse problema do estigma do efeito colateral do medicamento. Mas é um percentual pequeno em relação... As reações mais comuns, assim, as reações adversas mais comuns de quem faz o uso do coquetel? No início do tratamento, é muito comum alguma reação adversa, mas essas reações, elas, geralmente, elas tendem a desaparecer com os primeiros dias de tratamento. Então, geralmente, é um enjoo, um mal-estar pelo uso do medicamento. Alguns medicamentos podem dar alguma alteração neurológica, mas a grande maioria é transitória e sem gravidade maior. Então, a pessoa tem que ser orientada, que pode acontecer isso no início, ela passa por esse momento e tolera depois o tratamento muito bem, sem ter nenhum problema mais importante. Talvez um desconforto ou outro, de vez em quando, mas nada que vai impedir a tomada dos medicamentos e, principalmente, não vai influenciar no dia a dia da pessoa. Com o uso mais prolongado do medicamento, do coquetel, aí podem começar a surgir efeitos que são esses efeitos mais difíceis de tratar. Que a gente, o principal, que a gente chama de dislipidemia, que é um aumento de gordura, de colesterol, triglicérides no sangue e alterações relacionadas ao metabolismo da gordura. A pessoa pode começar a apresentar um acúmulo de gordura em alguns locais do organismo, geralmente no tronco, no abdômen, e uma perda de gordura na face, nos membros, no glúteo e nos membros inferiores, nas pernas. Então, esses efeitos é que são os mais importantes hoje e que existe uma dificuldade maior da gente estar tratando, estar revertendo. É fundamental a orientação para uma dieta adequada, para a prática de exercícios físicos, que tudo isso fazem com que haja uma diminuição da possibilidade desses efeitos aparecerem. Isso aumenta também a sobrevida, né? Porque também a gente tem essa coisa de... Existem pessoas aí que estão convivendo há mais de uma década e bem... E a gente ainda há o equívoco, né? Quando, no caso de falecimento, ah, fulano morreu de AIDS. Não se morre de AIDS, né? É. Hoje, a gente, quando a pessoa tem tratamento eficaz, está fazendo uso do medicamento, é muito raro ele morrer de uma complicação direta do HIV, de AIDS. É claro, existe hoje uma tendência de aparecimento de doenças que estão propriamente relacionadas à idade da pessoa, que são as doenças de coronariopatia, doenças de infarto, câncer, né? Isso com o aumento da sobrevida dos pacientes com AIDS, isso tende a começar a aparecer, né? Mas, daquelas doenças oportunistas que estão diretamente relacionadas com a baixa da imunidade, a gente já não vê mais. Agora, como especialista na área, você acha que, além de um acompanhamento médico, para alguns pacientes é importante ter um acompanhamento psicológico? Porque eu imagino que deva ser, né? Ainda hoje, com toda a informação, né? Com toda a informação sobre o tratamento, deva ser um choque ser diagnosticado com o vírus HIV, né? É, com certeza a fase de diagnóstico é uma fase muito delicada, muito importante, porque o impacto psicológico é muito grande. A gente vê que não é a maioria das pessoas que tem uma necessidade especial de estar fazendo acompanhamento psicológico, apesar desse impacto psicológico nela. Algumas pessoas realmente vão precisar de um acompanhamento mais de próxima. Porque tem aquela dúvida, né? Porque logo eu, assim, alguns vídeos, até no ano passado, teve o tempo todo, a gente sempre faz essa conversa, e ano passado a gente focou muito na questão da mulher casada, enfim, de muitos anos, né? Que teve o marido como o último, o único parceiro, né? E nesses vídeos a gente via muito essa coisa, mas por que logo eu, né? Eu que sou mamãe de família, eu que vou à igreja aos domingos, quer dizer, existe nesse início até um pouco de revolta, assim, de uma sensação de injustiça, né? É. E eu acho que é uma situação que seria bem semelhante às outras doenças, né? Existem outras doenças que são doenças graves e que acometem as pessoas também, né? Só que, geralmente, a informação maior em relação à AIDS é muito grande, é muito maior a informação de AIDS quanto de outras doenças. Então, o impacto para a pessoa é muito maior, mas eu acho que deveria ser mais ou menos igual em relação às outras doenças, não seria muito importante. Porque é uma doença que vai atrapalhar o dia a dia, assim. Como toda doença grave. Como qualquer doença grave e que tem que ter uma necessidade de mudança da vida da pessoa, dos hábitos, né? A pessoa que era saudável, de repente, vai ter que fazer exames de tempo em tempo, vai ter que tomar algum medicamento, vai ter que mudar, né? Muda a vida. Antes era uma pessoa saudável e hoje já não é mais. Suspender hábitos, né? Como cigarro, bebida. Isso. Bom, temos uma pergunta aqui, do Felipe de Contagem. Um médico me disse, uma vez, que as chances de contrair AIDS sem camisinha é de 10%. Só que isso, ninguém fala, porque senão todo mundo transaria sem. Você contradiz, quer dizer, essa informação que um médico passou para ele das chances de se contrair AIDS sem camisinha de 10%, ela é falsa, né? Olha, a gente tem que pensar que 10% é muito grande esse risco de transmissão, né? Se você tiver na sua vida ou num ano, tem pessoas que têm 10 relações ou mais relações durante um ano e você correr um risco de 10%, eu considero isso muito alto, né? Às vezes a pessoa, a população geral, pode não entender o que é isso, né? E achar que isso é um risco pequeno, então eu vou me submeter a esse risco. Isso geralmente é o que acontece, porque quando as pessoas têm a relação sem o preservativo, eles acham que, ah, não, dessa vez eu não vou pegar AIDS, né? Por qualquer motivo que for, porque eu conheço a pessoa, porque eu vou dar sorte. E muitos jovens ainda têm aquela coisa, no caso de uma relação com penetração, fala, não, vai ejacular fora, né? Quer dizer, e acham que com isso está se livrando de todo e qualquer risco. E não é só AIDS, né? Existem outras doenças. É, existem outras doenças, mas a AIDS também, ela pode transmitir mesmo antes da ejaculação. Então, a secreção que está envolvida ali no ato sexual, mesmo antes da ejaculação, ela tem capacidade de transmissão, né? Então, não tem como, assim, a gente avaliar. Agora, uma coisa importante, que esses 10%, vamos colocar assim, ah, 10% de risco. Isso é um risco geral. Uma pessoa pode ter uma relação e pegar, então é 100% para ela. E a gente não sabe quem que vai ser quem. Tem pessoas, a gente sabe que existem parceiros que convivem um com o outro, um tem AIDS, o outro não tem, e que foi descobrir isso só depois de vários anos de relação, né, de contato sexual, e a gente sabe que um tem e o outro não tem. Ou seja, eles tiveram várias relações e não houve transmissão. Isso acontece, mas isso é raro. Isso é casos isolados. Casos isolados, né? Então, a gente não tem como saber, assim, ah, nenhuma relação eu vou pegar ou não. O risco pode ser 100% ou pode ser menos de 10%, né? Só que a gente não tem como saber. Então, a gente tem que usar, sempre estar prevenindo, né? Porque a consequência é que é muito grave. Você se infectar, apesar de tratamento, a consequência é muito grave. Bom, a gente tem também uma questão aqui do Luciano de Betim. Sou professora e tenho 35 anos, faço parte da geração AIDS. Na época do surgimento da doença, houve um medo em excesso. Hoje, percebo, principalmente com os alunos mais jovens, que essa doença caiu no esquecimento. E com essa doença, não houve um questionamento sobre o comportamento sexual das pessoas. Deveria haver uma reflexão e não houve. A gente até estava falando um pouco disso, né? Dessa geração que não viu os ídolos morrerem de um jeito trágico, né? E Renato Russo, Cazuza, Fred Mercury. E estarem mesmo com essa postura desencanada. A gente ainda precisa pensar mais e refletir mais sobre a AIDS, na sua opinião. A nossa sociedade tem uma dificuldade muito grande de lidar com a questão de sexo. Às vezes existe um constrangimento familiar de discutir sobre isso, na escola. Então, a educação sexual nossa, ela é falha. Então, isso poderia melhorar, a gente melhorando a educação sexual, poderia melhorar nessa relação, né? Das pessoas terem uma conscientização maior dos riscos. Mas eu acho que a grande dificuldade que tem é a gente educar, educar os filhos, educar os alunos, né? No caso dela. Então, eu acho que existe uma dificuldade nisso ainda. Agora, essa questão é engraçada que ela sempre me parece contraditória. Porque o Brasil é o do não existe pecado lá debaixo do Equador, a gente é super permissivo, no carnaval a gente usa o mínimo de roupa possível. Existe essa, muita gente fala que existe essa sexualização na TV, nos meios de comunicação. Mas esse diálogo em casa, ele não existe, né? No dia a dia, a gente não vê isso, né? Então, eu acho que isso aí é da porta de casa para fora, né? Mas dentro de casa, a gente não vê, né? Eu acho que existe uma falha na educação. Bom, então, ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 630 mil pessoas vivem com AIDS no Brasil. Fora as pessoas que ainda não sabem que tem a doença. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você desse dicas, assim, qual que é a importância de se fazer o exame, de se prevenir, né? 630 mil é um número bem elevado. É, um número bem elevado. E a importância, o que é mais importante no controle dessa epidemia é, primeiro, a gente já saber as formas de prevenção. A gente já entrar, né? No jogo, né? Já com medidas preventivas, para não se contaminar. Então, a gente sabe que o principal é por relação sexual, tem que usar o preservativo em todas as relações. Naquela parte de população que é menor, uso de drogas, né? Você tem que, não pode compartilhar a seringa, né? Tem que ter os cuidados profissionais de saúde, tem que ter os cuidados quando for no manejo, né? De instrumentos pérfocortantes, né? Coisa importante, transmissão de mãe para filha, para o filho, né? Durante o parto. O que é fundamental? É saber se a mãe tem infecção pelo vírus. Porque se ela tiver e se descobrir antes do parto... É possível que o bebê nasça. E o tratamento, ele é altamente eficaz na prevenção de transmissão. E existem bebês que nascem sem o vírus ou não? Quando se faz o tratamento... Se a mãe já está fazendo o tratamento... Quando se faz o tratamento. O tratamento é adequado. É muito raro a criança nascer com infecção. Extremamente raro. Então, são formas de prevenção conhecida e que as pessoas têm que utilizar. Agora, é fundamental também o diagnóstico. As pessoas têm que procurar saber a sua situação sorológica. Porque a maioria das pessoas já teve relação sexual sem preservativo. Então, todo mundo deve fazer o exame de HIV. Para saber a sua situação, independente de qualquer coisa. Existe uma periodicidade? Existe alguma questão que leve a fazer esse exame? Ah, bom, eu tenho uma vida sexual ativa. Por mais que a pessoa, por mais que eu me preserve, mas seria interessante fazer uma vez por ano? De que tempos em tempos... Existe uma periodicidade? Como que a gente consegue mensurar essa necessidade de se fazer o exame? Bom, se a pessoa é uma pessoa que sempre se previnde, em todas as situações usa preservativo durante as relações sexuais. A gente pode considerar que ela pratica sexo seguro. Não teria necessidade de ficar fazendo o exame. Ela poderia, eventualmente, de vez em quando, cada dois anos, três anos, fazer um exame só para checar. Se não houve nenhuma ruptura de preservativo, ela poderia fazer de tempo em tempo, por uma segurança maior. Se a pessoa não usa preservativo e tem relação sem preservativo, ou de vez em quando tem com preservativo, ou seja, ela tem um comportamento de risco maior, aí é interessante ela fazer pelo menos anualmente. Se houver... Quando a pessoa pega o vírus, existe uma oportunidade de tratamento, ela é muito pequena. A não ser naquelas situações onde você detecta um risco alto de transmissão. Por exemplo, você tem um parceiro que você sabe que ele tem o vírus e você não. De repente, tem uma relação e o preservativo estoura. Essa é uma oportunidade de fazer o tratamento para evitar que a pessoa se contamine. Então, isso quando a gente conhece a situação do parceiro e a gente se expõe a esse risco conhecido, existe distribuição de medicamento no sistema público para evitar que a pessoa se contamine. Então, a forma que as pessoas têm que ter conhecimento também, isso é importante, é que os médicos, que o parceiro, que a pessoa que tem o vírus, esteja sempre bem informada com o parceiro, parceiro informado quanto isso, porque isso depende muito dessa informação. A pessoa saber que existe uma forma de tratamento eficaz para prevenção de infecção. Agora, a outra forma de prevenção é o tratamento universal. O tratamento universal para todas as pessoas que têm indicação de tratar, não são todas as pessoas que têm o vírus que precisam tratar, mas naquelas que têm indicação de tratamento, é o fornecimento gratuito e disponibilizar esse fornecimento, que é um medicamento disponível e isso diminui o risco de transmissão. Então, é uma forma também de prevenção da doença. Agora, uma vez feito o teste, quando a pessoa recebe o diagnóstico e ela sente uma necessidade de refazer esse teste, qual é o período entre um teste e o outro para que ele seja refeito? Olha, quando a gente existe uma suspeição de transmissão através de uma situação de risco, a gente tem que repetir os exames até um período onde a gente tem a segurança que realmente não houve contaminação. Esse período tem que ser analisado individualmente. Em média, fica até seis meses depois daquela situação de risco. Mas isso, essa definição de quando fazer e qual é a periodicidade, o médico tem que avaliar e definir. Ok, muito obrigada, Rodney. Obrigado, senhor. Eu conversei com o Rodney Martins para falarmos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos os internautas e até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti